Boa tarde. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros Militares está completando hoje, dia 19 de agosto, 52 anos de fundação aqui na capital, não é? É, Lúcio, e a corporação pretende atender 75% da população de Mato Grosso até o ano de 2031. Bolos e exposição de equipamentos de combate ao fogo e de uso em salvamentos. A comemoração dos 52 anos de fundação do Corpo de Bombeiros Militares de Mato Grosso foi no ganha-tempo da Praça Ipiranga, em Cuiabá. Não por acaso, as fotos documentam a presença da corporação neste prédio público, no centro da capital. Um dos cinco bombeiros pioneiros ainda vivos, o tenente Edno Rodrigues Fontoura, participou do corte do bolo. Aqui nesse espaço já foi sede do Corpo de Bombeiros, né? Então, assim, nós temos uma agenda, que a agenda ganha tempo, que durante o ano inteiro a gente vai ter várias atividades culturais, de serviços, né? De lazer, e o Corpo de Bombeiros é parceiro nosso. Além de ter um espaço aqui onde eles ficam, eles são parceiros nossos. Em nível de mundo, a primeira iniciativa em prol da criação de Corpo de Bombeiros Militar foi na Babilônia, no século XVII antes de Cristo. O imperador Amurabi criou as primeiras normas comunitárias e de prevenção a incêndios. Já no Brasil, a iniciativa em prol da criação do Corpo de Bombeiros foi do imperador Dom Pedro II. Em 1856, o imperador assinou um decreto criando o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Em Mato Grosso, o projeto de implantação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar é de autoria do Coronel PM Joaquim Correia, de 1958. Seis anos depois, a corporação foi criada pelo Estado. Comemoramos hoje 52 anos da data de criação em lei do Corpo de Bombeiros Militar, que foi em 1964, durante o governo de Fernando Correia da Costa. Mas a ativação do serviço emergencial mesmo ocorreu somente em 1967. Nessas instalações aqui, com efetivo de 42 homens, à época sob o comando do tenente Hamilton Sá Correia, já então no governo de Pedro Pedociano. Pelo planejamento do Corpo de Bombeiros Militar, a corporação pretende atender 75% da população matogrossense até o ano de 2031. Estamos hoje presentes em 18 municípios e com os últimos concursos chegamos a 1.455 bombeiros militares. O efetivo é suficiente hoje para atender 54% da população, que é a soma da população desses 18 municípios. O nosso planejamento é para que nos próximos 15 a 20 anos a gente consiga chegar em mais 48 municípios para estarmos presentes, a partir então em todos os municípios com mais de 10 mil habitantes no Estado.